É isso aí, Nação Rubro-Negra! Tô de volta aqui no canal. Gustavo Henrique, dando um choque, sempre mandando aquele seu abraço especial, deixando aquele like, acionando o sininho pra todos os vídeos e se inscrevendo. Ó, tamo subindo, já tamo 279 mil, chegando já à marca dos 280, 300 mil. Logo ali numa live super especial. Rapaziada, a impressão que eu tenho é que eu tô fazendo esse vídeo em cima de um formigueiro. Porque Nação Rubro-Negra, eu não tô querendo preocupar vocês, não. Mas eu não posso deixar de externar a minha preocupação. Eu tô no futebol há mais de 20 anos e eu já vi muita coisa acontecendo. Agora, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Que essa treta Flamengo-TV Globo me cheira confusão e confusão braba. Eu tô muito preocupado. O vídeo de hoje, de agora, é super especial. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo. Tem jogador próximo de deixar o Flamengo, hein? Daqui a pouco eu vou contar tudo isso e muito mais. Porque agora eu vou começar apresentando toda a situação, tudo que está acontecendo, pra que você, torcedor, possa ter uma ideia. Pois bem. O Flamengo acionou a TV Globo na Justiça por divergências no contrato do Brasileirão. Eu vou apresentar primeiro o tema pra depois ajustar com a minha opinião. E por quê? Porque o Flamengo enxerga divergências no contrato do Campeonato Brasileiro. E entrou na Justiça pra questionar direitos que o clube tem. Eu estou com a peça que o Flamengo escreveu, os advogados representantes do Flamengo escreveram. E eu observei atentamente. E eu vou já dar a minha primeira opinião. O presidente Rodolfo Landim está certo. O Flamengo tem razão no que está pleiteando. Porque, afinal de contas, o que está no papel não sai caro, gente. Não pode ser questionado. E existem situações pra temporada que o Flamengo precisa receber. Por exemplo, o reajuste do contrato definitivo e sessão de direitos das transmissões dos jogos o Flamengo precisa receber. Receitas de Perpervil e outras receitas precisam de reajuste. Está escrito isso aí. Cobrança por mais jogos em TV aberta. O Flamengo também tem razão. Porque vocês viram que muitos jogos do Flamengo sumiram da TV aberta. O que pro clube não é tão legal. isso aí, gente. Fora outras várias situações que estão envolvidas e que o Flamengo cobra. Agora, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Tudo que tem escrito nesse longo processo, o Flamengo tem razão. mas o meu amigo o Apolinho Washington Rodrigues ele diz o seguinte. A briga não é boa nem pra quem vence. E olha, nós já tivemos exemplos de pessoas que brigaram de entidades que brigaram e sofreram e sofreram uma perseguição intangível do Grupo Globo. Então, sinceramente, eu acho melhor o Flamengo abrir o olho, ficar muito atento porque eu estou preocupado e eu não estou gostando da forma que as coisas estão caminhando. Não estou gostando. Afinal de contas, gente, nós sempre tivemos a TV Globo como uma grande parceira. Os tempos mudaram. O Flamengo, graças a Deus, está em outro patamar. mas é melhor sempre estar atento. Ligado. A Globo respondeu tudo isso que eu falei pra vocês aqui agora da seguinte forma. A Globo recebeu pela imprensa a informação de que o Flamengo ajuizou uma ação cível no Rio de Janeiro em que alega divergir da Globo contra a interpretação de três pontos do contrato que mantém com a empresa sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. Esses pontos dizem respeito à fórmula de cálculo da remuneração, à periodicidade dos pagamentos e ao ressarcimento de despesas com viagens. O clube teria pedido que a justiça se manifeste sobre as divergências alegadas. Sobre o assunto, a Globo divulgou nota em que ressalta que há mais de 30 anos a relação da empresa com os clubes está pautada numa agenda comum que visa a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro. E acrescenta que essa postura não tem sido diferente com o Flamengo, com quem tem um contato para o Brasileirão nos mesmos moldes do celebrado com os outros clubes e que vem sendo cumprido regularmente com transparência. A Globo não se manifesta sobre questões sob júdice, mas que considera que são normais eventuais divergências sobre interpretações contratuais e que confia que vai chegar numa solução consensual com o Flamengo com quem tem uma parceria de longo prazo e uma paixão em comum o futebol brasileiro. Ok, foi muito boa a nota da TV Globo no site globesport.com conforme também internamente no Flamengo o clima não é de briga só que dizer que não está acontecendo nada é no mínimo passar pano e não é isso gente está acontecendo sim porque ninguém aciona um dos seus maiores parceiros da história na justiça à toa se não estivesse acontecendo nada então está acontecendo sim eu li o contrato por ética eu tenho o contrato mas não vou divulgar a peça porque é uma peça particular do Flamengo e a gente eu sei que nesse mundo de hoje de imprensa é difícil mas a gente tem que ter esse mancó noção das coisas a gente não pode simplesmente expor uma instituição assim e sair mostrando tudo o que acontece conforme muitas coisas que acontecem internamente no nosso clube eu não trago aqui para vocês porque não acho que seja interessante divulgar porque tem coisas que acontecem na nossa casa que são resolvidas e precisam ser resolvidas na nossa casa a verdade é essa mas eu li a peça e olha essa nota a Globo não comenta o que está sob júdice mas o Flamengo tem absoluta razão em tudo que está questionando inclusive no aspecto das passagens está no contrato que a Globo precisa pagar o deslocamento de 23 profissionais por jogo do campeonato brasileiro e isso não vem sendo feito e está no contrato então assim o Flamengo está com a razão na minha visão de 100% não tiro 1% da razão do Flamengo agora por favor presidente Rodolfo Landim utilize toda a sua sagacidade inteligência que eu sei que não é pouca e dos seus pares que são extremamente bem preparados para que isso não vire uma guerra em praça pública para que o Flamengo não entre em rota de colisão com o principal canal de televisão do nosso país e um dos principais do mundo e eu não estou falando aqui tomando partido da TV Globo não eu estou falando porque o nosso momento é excelente mas presidente precisamos abrir o olho porque nós não vivemos esse momento sempre de uns anos para cá estamos vivendo e se Deus quiser com as bênçãos de São Judas já deu vamos viver por muitos anos mas é perigoso como vem sendo conduzido esse relacionamento com o primeiro em Tainveiro no televisionamento o que eu acredito que o Flamengo também está com a razão não pode ganhar o mesmo do que Vasco Fluminense e Botafogo mas olha vamos ter cuidado vamos ter cuidado essa treta é muito séria ela envolve duas instituições consagradas mundialmente e eu não quero ver uma contra a outra não eu não quero mesmo eu estou muitíssimo preocupado desculpe preocupar vocês eu fiz um vídeo hoje de manhã tão bacana que inclusive quem não viu o link está aí na descrição para você acompanhar mas a verdade é essa tem jogador que pode deixar o Flamengo logo após o recadinho especial do meu grande parceiro 1xbet coloca na tela 1xbet é o patrocinador do meu vídeo tem cooperação com Barcelona Chelsea e Liverpool quer ganhar o maior site de apostas do mundo inscreva-se faça o depósito use o meu código promocional que está fixado no comentário do vídeo Gustavo e ganhe 100 dólares 1xbet o maior site de apostas do mundo que recado maneiro está vendo só gente comentário está fixado todos os detalhes o cupom tudo que você tem que fazer vai lá porque 1xbet é nota 10 e fechamento do choque o Real Betis estaria interessado na contratação do atacante Vitinho informação divulgada inicialmente pelo canal Paparazzo Obronego apurada pelo choque e confirmada ainda não tem proposta oficial mas o que eu posso dizer para vocês é que a diretoria acredita que o Vitinho é um jogador negociável então dentro das próximas horas tendo novidades sobre esse caso eu volto a informar todos vocês mas as informações que chegam é que o Real está interessado e eu não vejo com maus olhos não porque chegaram bastante jogadores para frente o Vitinho não se acertou no Flamengo agora precisamos recuperar o investimento feito na casa dos 46 milhões de reais porque o Flamengo não é casa da mãe Joana né nação então rapaziada estou indo nessa preocupado atento com o que vai acontecer e a qualquer momento eu volto do choque segura que eu quero ver valeu rapaziada ei 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 você sabia que mais de 35% das pessoas que me assistem não estão inscritas aqui no canal Gustavo Henrique dando choque você está perdendo notícias todos os dias do Flamengo e também de participar dos sorteios é muito fácil inscreva-se nesse botão vermelhinho que está aí aciona a notificação no sininho para todos os vídeos e deixa o like do choque